Isso. Titi, como é que eu faço pra colocar um elefante dentro da geladeira? Não sei não. É só abrir a porta e colocar ele lá dentro. Titi. Como é que eu faço pra colocar uma girafa dentro da geladeira? É, você abre a porta e coloca ela lá dentro. Lógico que não nesse seu burro, você tem que tirar o elefante lá de dentro. O que você falou aí, rapaz? Olha a boca, hein? Eu não vou falar isso mais não, desculpa. Ô Titi. Que que foi? O leão rei da floresta, ele deu uma festa e chamou todos os bichinhos, o macaco, a cobra, a codorna. Codorna? Codorna selvagem. Ele chamou todos os bichinhos pra festa, Titi. Menos um. Qual que ele não chamou? Ah, não sei não. É girafa, né? Ela ficou presa dentro da geladeira. Ô Claudinho. Faz favor, vai ver um desenhinho, cara. Deixa quietinho, pelo amor de Deus. Nossa, eu tô conversando com você um pouquinho. Também só quer saber de dormir. Ô Titi. Ai, ai. Eu tô na floresta, de frente pro rio. E aí eu tenho que atravessar o rio. Como é que eu faço? Você entra no barco e atravessa. Não. Eu sou aventureiro, eu gosto de aventura. Eu dou um mergulho no rio e vou lá. Sando o cachorrinho, sando o cachorrinho, bebendo uma aguinha pra não morrer de cedo. Sando a linguinha. É, você vai mergulhando no rio e morre, né? E o jacaré? O jacaré tá na festa do leão.